...que os deputados façam seus registros biométricos no terminal para tanto aperte o comando registrar presença e posicione digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência nos termos para a primeira do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Carlos Pimenta, Douglas Mello e Cleitinho. Os deputados que esses subscrevem requerem que a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno, seja realizada a audiência pública desta comissão em conjunto com a Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas para debater o processo de licitação e privatização da BR-135 através da concessão de setup número 4 de 2018 e o início de cobrança das taxas de pedágio nos postos localizados entre Belo Horizonte e Montes Claros. Indago se algum deputado há alguma coisa a dizer. Em votação, requerimento. De forma simbólica. Deputados que aprovam e permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público. Convoca os membros para a próxima reunião. Eu falo extraordinário, não é? Porque a próxima é extraordinária também. Não, não. A próxima é ordinária. Ah, tá. A reunião é ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.